Vendo o mundo, além das aparências, vemos opressores e oprimidos em todas as sociedades, etnias, gêneros, classes e castas. Vemos um mundo injusto e cruel. Temos a obrigação de inventar outro mundo porque sabemos que outro mundo é possível. Mas cabe a nós construí-lo com nossas mãos, entrando em cena, no palco e na vida. Assistam ao espetáculo que vai começar. Depois, em suas casas, com seus amigos, façam suas peças vocês mesmos e vejam o que jamais puderam ver, aquilo que salta aos olhos. Teatro não pode ser apenas um evento. É forma de vida. Atores somos todos nós. E cidadão não é aquele que vive em sociedade. É aquele que a transforma. Essas palavras são de um texto publicado em 2009, no dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro. Elas foram escritas por um brasileiro conhecido em todo o mundo, Augusto Boal. Autor, diretor e teórico de teatro. Criador da metodologia Teatro do Oprimido e tema da nossa videoaula de hoje. Vem comigo! Alegria! Tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas. E antes de eu falar com vocês sobre Augusto Boal e o teatro do oprimido, eu vou me descrever. Eu sou homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. Estou usando uma camisa xadrez nas cores marrom e preto. E atrás de mim há uma estante com bonecos e livros. Vamos à aula! Augusto Boal foi um dos dramaturgos que mais contribuiu para a criação de um teatro genuinamente brasileiro e latino-americano. Desde o início da sua carreira no teatro de arena até o teatro do oprimido, técnica que o tornou mundialmente conhecido, a preocupação de Boal sempre foi a de criar uma linguagem que pudesse traduzir a realidade do seu país. Uma maneira brasileira de falar, sentir e pensar. Essa preocupação imprime ao trabalho de Boal uma dimensão política e social, concebendo o teatro como um instrumento de transformação alicerçada na temática e na linguagem. O que é o teatro oprimido? O teatro oprimido é baseado na ideia de que todo mundo é teatro, mesmo que não faça teatro. Uma coisa é fazer teatro e outra coisa é ser teatro. Fazer teatro é aprender, em primeiro lugar, um ofício. Fazer teatro como? Como cenógrafo tem que aprender a cenografia. Como ator tem que aprender a atuação, tem que aprender a usar a voz, tem que aprender a usar o corpo. Você aprende um métier, você aprende um ofício. Então aí você vai para o palco, vai escrever a sua peça. Isso é fazer teatro. Mas ser teatro é ser humano. O que é o ser humano diferente dos outros animais? O ser humano é aquele que carrega em si o ator e o espectador de si mesmo. No momento que estou falando com você, eu estou agindo. Eu estou agindo. Isso é ação. Então eu sou um ator. Mas eu estou me observando muito bem. Eu estou vendo a minha mão, eu estou vendo o meu corpo, eu estou ouvindo a minha voz. Eu estou coordenando o meu pensamento. Então eu sou o ator, mas eu sou o espectador de mim mesmo. O espectador privilegiado, porque eu sou também o escritor do meu texto. Eu sou um dramaturgo no momento que estou falando. Esta parte do diálogo que cabe a mim, sou eu que estou compondo essa parte. Então eu sou o meu escritor, eu sou o meu figurinista. Eu estou vestido com essa camisa porque eu achei que seria melhor para esse programa. Então fui eu que botei isso. Então eu sou o meu figurinista. E para dirigir essa gente toda que eu sou, eu tenho que ser também o meu diretor. Então cada um de nós é tudo que existe dentro do teatro. E a linguagem que a gente usa é a linguagem que o ator usa no palco. Só que ele tem consciência de que está usando essa linguagem. E nós na vida real não temos. Na vida cotidiana não temos. Então o teatro oprimido é um conjunto de exercícios, de jogos e de técnicas especiais que ajudam qualquer cidadão desses que estão nos ouvindo, que estão nos vendo agora na televisão. Qualquer um, independentemente da sua profissão, independentemente da sua idade, pode ter 90 anos como pode ter 4 ou 5. Não é que dizer em qualquer idade, em qualquer profissão, em qualquer atividade. Ajuda essas pessoas a perceberem que eles queiram ou não, essas pessoas falam teatro, são teatro. Então já que são teatro querendo ou não, melhor usar bem uma linguagem que estarão usando querendo ou não querendo. Então é por isso que o teatro do oprimido, que não é um catecismo, não é um receituário, não é o faça assim porque é assim que dá certo, mas é um método para desenvolver as pessoas. É por isso que ele pode ser praticado em continentes como a África e a Europa, como a Oceania e a América Latina e a Ásia. Quer dizer, no mundo inteiro hoje existem grupos de teatro oprimido. Atualmente, presente em mais de 70 países espalhados pelos 5 continentes, o teatro do oprimido é uma metodologia de trabalho político, social e artístico. É baseado na ideia que todo mundo é teatro, todos os seres humanos são atores, mesmo que não façam teatro. Os principais objetivos do teatro do oprimido são a democratização dos meios de produção teatral, o acesso das camadas sociais menos favorecidas e a transformação da realidade através do diálogo e do teatro. Eu resolvi fazer esse filme sobre o teatro do oprimido por causa de uma história que o Augusto Boal me contou. Eles trabalhavam com as empregadas domésticas, com um grupo de empregadas domésticas que trabalhavam nos sindicatos, nas fábricas, nas igrejas. E aí elas um dia reivindicaram a ele, nós já que estamos fazendo teatro, eu queria trabalhar num teatro verdadeiro. Aí ele falou, tudo bem, eu vou arranjar. Aí arranjou um teatro, Glória, e fez um espetáculo, esse espetáculo que ele fazia nesse sindicato, nas praças fez num teatro. Foi muito bem, aplaudiram a besta, foi um sucesso enorme, estavam todas felizes e vieram me dizer que uma delas estava chorando. Aí ele foi ver, preocupado, foi lá e chegou, encontrou a moça e perguntou, você está chorando por quê? Nós somos ensinadas a sermos mudas, a gente não fala. E tinha um homem lá botando um microfonezinho na lapela e dizendo que mesmo com o microfone tinha que falar bem alto para que ouvisse a gente lá em cima, não sei o quê. Aí ele falou, por isso que você chorou? Não, não, eu também fui criada para não ser vista e botaram uma luz em cima de mim, não chega mais perto da luz, tinha alguma pessoa preocupada com isso, é por isso que você chorou? Ela falou, não, não foi para a prisão. É que eu olhei para a plateia e encontrei, de repente, os meus patrões lá, me vendo aqui no teatro. Ah, foi por isso que você chorou? E eu falei, não, não, eu chorei foi quando eu cheguei aqui no camarim no final e olhei no espelho. Então, bom, e você se olhou no espelho, o que é que houve? Eu falei, não, é que pela primeira vez eu vi uma mulher. Ué, o que você viu antes? Antes eu vi uma empregada doméstica. Mas agora que eu estava iluminada, que eu falei o que eu pensava, disse as minhas emoções, agora eu olho no espelho e eu vejo uma mulher. Não, realmente eu sou uma mulher, né, porque a gente não tem coragem nem de se olhar, né. Quando você não faz teatro, você é time, vem lá do Nordeste, lá da Roça mesmo. Não é só ela que descobre isso, quer dizer, é todo mundo que entra em cena e diz o que pensa, conta as suas emoções, você descobre quem você é. Augusto Boal nasceu em 16 de março de 1931 e faleceu em 2 de maio de 2009. Se vivo fosse, nesse ano de 2021, completaria 90 anos de idade. No ano de 2006, em homenagem ao aniversário de Boal, o dia 16 de março passou a ser considerado o dia mundial do teatro do oprimido. Augusto Boal atuou tanto como dramaturgo como diretor teatral. Publicou cerca de 20 livros, dentre crítica teatral, peças de teatro, romances e até uma compilação de seus pronunciamentos como vereador do Rio de Janeiro. Seus livros foram traduzidos em diversas línguas, em especial o Teatro do Oprimido, que foi traduzido para mais de 15 línguas. Tenho aqui um outro livro dele, Jogos para Atores e Não Atores, que eu vou lançar um desafio para vocês. Eu vou escolher um jogo daqui para ver se vocês conseguem fazer aí em casa. Vamos nessa? Eu vou lançar para vocês o desafio do Jogo do Espelho. Duas filas de participantes, cada um olhando fixamente para a pessoa que está em frente, olho no olho. As pessoas da fila A são designadas como sujeitos e as da fila B como imagens. O exercício começa e cada sujeito inicia uma série de movimentos e de expressões fisionômicas em câmera lenta, que devem ser reproduzidos nos mínimos detalhes pela imagem que tem em frente. O sujeito não deve considerar-se inimigo da imagem. Não se trata de uma competição, de fazer movimentos bruscos impossíveis de serem seguidos. Trata-se, pelo contrário, de buscar a perfeita sincronização de movimentos e a maior exatidão na reprodução dos gestos do sujeito por parte da imagem. A exatidão e a sincronização devem ser de tal ordem que um observador exterior não seja capaz de distinguir quem origina os movimentos e quem os reproduz. É importante que os movimentos sejam lentos para que possam ser reproduzidos e mesmo previstos pela imagem e também contínuos. É igualmente importante que se preste atenção aos mínimos detalhes, seja de todo o corpo, seja da fisionomia. E aí, será que você consegue? Bem lento também. Bom, galera, se vocês quiserem mais informações sobre Augusto Boal, acessem o site augustoboal.com.br. Lá vocês encontram tudo sobre a vida e a obra dele. Além do material maravilhoso do acervo do Instituto Augusto Boal, administrado pela esposa de Augusto, Cecília Boal, a quem eu quero agradecer imensamente por ter disponibilizado o material do acervo para que eu pudesse fazer essa videoaula. Muito obrigado, Cecília. Parabéns pelo seu trabalho. Vida longa ao Instituto Augusto Boal. Bom, agora eu vou convidar o professor Arthur Cordeiro, de Artes Visuais, que vai trazer mais um artista muito importante para a nossa cultura. Chega mais, Arthur! Já pensou se você pudesse entrar numa obra de arte? Qual obra de arte você escolheria? E se eu te falar que isso é possível? E, ainda mais, a pessoa que pensou e elaborou isso é um artista brasileiro. Ele queria uma arte para todos. Vi a arte como experiência. A arte como vida. O nome dele é Helio Otzica. E a nossa videoaula vai falar sobre ele hoje. Antes de começar a nossa videoaula, eu preciso me descrever. Eu sou homem, branco, tenho os olhos escuros e os cabelos escuros. Como falei na introdução, nós vamos falar hoje sobre Helio Otzica. Nós vamos falar sobre a compreensão de novas relações que as pessoas têm com as obras de arte. Para a gente entender as novas compreensões, precisamos também entender como era antes. Normalmente, quando falamos de ver uma obra de arte, nós falamos e pensamos em ir no museu. Quando o museu foi inventado, junto com ele, trouxe vários hábitos, como o de você ir para olhar obras. E esse foi um dos hábitos que o museu trouxe, que Helio Otzica começou a questionar. Será que obra de arte serve apenas para contemplar? Será que uma obra de arte serve apenas para você ir e apreciar? Será que não existem outras maneiras de se experimentar uma obra a não ser? Olhando, o hábito de ir ao museu se tornou praticamente um serviço dos intelectuais, que vão para lá porque entendem o que está ali. Muitas pessoas acham a arte uma coisa distante, longe do mundo delas, que não vão conseguir entender, vão precisar sempre de alguma outra pessoa explicando para elas. Helio quis mostrar que a arte era muito mais que isso. A arte é muito mais do que você ir ao museu e experimentar uma obra apenas com o olhar, apenas contemplando aquele objeto. Otzica quis mostrar que a arte é experiência, a arte é vida e está aí para todos. Helio pensou o seguinte, se a arte é experiência, se a arte é experimentar e sentir, nós usamos todos os sentidos. E a experiência de contemplar utiliza apenas um dos cinco sentidos. Então, era preciso trazer para as obras a capacidade de usar outros sentidos além da visão. Helio fez obras como bólides. Os bólides são caixas com materiais bem diferentes, como terra, vidro, água, tinta. Nessas obras, você precisava necessariamente tocar e interagir com ela. Helio tirava do público lugar passivo e apenas contemplativo. Não dava apenas para ficar olhando uma obra do Helio. Aquele bólide chamava você a tocar, a interagir com ela. Para que a arte acontecesse, necessariamente precisava também da criatividade do público. As experiências de Helio Otzica não pararam apenas nos bólides. Helio começou a expandir as suas experiências e perceber que aquele processo estaria numa diversidade de lugares muito fora do museu. Foi então que em 1965, em uma exposição muito famosa que aconteceu no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAM, que Helio levou a sua experiência chamada Parangolé. As pessoas foram visitar a exposição do MAM e estavam contemplando as obras. Helio levou nada mais, nada menos, que a bateria da estação primeira de Mangueira para dentro do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Não só isso. Ele convidou todas aquelas pessoas a participarem, vestindo os parangolés e dançarem. Não deu certo. Ele foi expulso do museu. A experiência esvaziou a exposição. No final, mesmo expulso da exposição, a obra de Helio ficou marcada na história. Helio conseguiu mostrar que a experiência estética não é apenas no museu. Vai muito além de ficar apenas observando e contemplando. A arte é experiência. A arte está aí para todos. E essa videoaula foi bem curta para tudo que o Helio Otsika fez. Converse com seu professor de arte e pergunte para ele sobre outras obras. Eu tenho certeza que ele vai gostar dessa conversa e vocês vão construir conhecimento juntos. Pergunte para ele sobre a obra chamada Tropicalia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje e que tenham entendido que a arte é para todos. Que a arte é vida. Até a próxima. Então, galera, na videoaula de hoje, nós conhecemos um pouco sobre Augusto Boal e o teatro do oprimido. E segundo Boal, todo mundo é teatro, mesmo que não faça teatro. E também aprendemos que uma obra de arte não se experimenta somente olhando. E vimos algumas obras do artista Helio Otsika que marcaram a história da arte. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula.